E aí E aí e vamos que vamos galera do YouTube beleza aqui quem fala mais uma vez saudar trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento eu tô aqui trazendo para vocês mais um videozinho de NITFOR SPEED UNDERGROUND 2 então vamos lá aqui direto na progressão para não sem mais churumelas etapa número 2 aqui vamos pegar as corridas daqui de baixo que são corridas de circuito que estão incompletas apesar que acho que eu vou fazer essa daqui essa daqui de derrape aqui ó para gente poder deixar somente aquelas corridas X lá de cima que aí eu vou fazer na sequência que eu for melhorando o meu carro então vamos lá pegar essa corrida aqui de derrape vamos aqui entrando na corrida bom galera é vocês devem estar falando nossa o Dato conseguiu fazer a facecam estou apenas testando o programa certo o programa qual eu havia falado para vocês que eu não lembrava o nome que eu foi que eu pedi é para os caras me passarem chama-se bendcam então você pode muito bem aí baixá-lo e usá-lo o programa que eu peguei não é original tá ele é baixado e craqueado mas tem a versão paga que não é tão cara a versão paga aí desse programa se eu não me engano se eu não me engano uma conversa que estávamos tendo no dia que eu gravei com os piratas que ele era algo em nossa coceira no olho algo em torno de 20 dólares então é uma coisa bem acessível né porque não é acessível quando você mora no brasil e simplesmente nossa ganhei já nem prestei atenção direito e simplesmente você mora no brasil e vai querer pagar aí tipo 500 dólares 400 dólares em um jogo isso aí olha um jogo não num programa isso aí é fora do nosso padrão realidade então não tem como mais um com algo de 20 dólares eu vou apenas testar o programa funcionando direitinho eu vou aqui como eu vou acabar comprando ele outra coisa que eu falo para vocês eu fiz um teste nos testes preliminares coisa de dois três minutos e isso é ele foi bem agora eu quero ver um vídeo que nem eu vou gravar agora um vídeo de 10 minutos ou mais então vamos ver como é que ele vai se comportar aí né e vamos lá galera vamos lá certo vamos ver como é que vai se comportar ele tá baixando os frames ali tá no cravado em 30 apesar que acho que esse jogo não roda em mais também não vai adiantar muito eu querer querer milagre né o jogo tá gravado em 30 ali agora tá com 60 frames vamos testar o programa ele permite a gente fazer fez can aí se você não tiver como ajustar o áudio do jogo você vai ter que usar um programa para como eu pode dizer um programa para gravar o seu áudio separado porque acaba gravando na mesma mesma via tá galera opa ganhei mais uma aqui essas corridinhas estão tecnicamente fáceis aqui já vamos aqui voltar ao mapa do mundo certo vamos pegar aqui etapa dois de novo deixa eu ver acho que a única coisa que eu vou deixar incompleto por enquanto é aquela corrida x ali mas vamos lá vamos tacando ele pau aqui até mais uma que está incompleta que é mais uma de derrape então vamos lá entrar aqui nela e aí galera tá frio pra caramba vocês estão me vendo aí que essa blusa aparecendo uma tartaruga ninja aqui vamos lá galera vamos lá que o a parada aqui é louca só nos drift monstro é só não errar o drift que a gente consegue ganhar de boa dos casos a velocidade que eu tô entrando não vou bater a perdi um de 8 mil já tomava a dianteira linda ali né tá bom finaliza isso aí finaliza isso aí não deixa bater não nossa o cara quase me regaçando a parede ali fez arrepentar a parede cara vamos lá você está me vendo aí de blusa de fresco todos esses dias porque aqui em são paulo está fazendo um friozinho até que razoável sei que a galera do sul aí realmente sabe o que é frio certo que eu fui de são paulo não é nada perto nossa deus de 40k aí sim o frio de são paulo não é nada mas cada região tem cada pessoa tem o costume da sua própria região e não adianta eu querer pagar de gaúcho aqui ou de outro estado que seja frio porque pra mim aqui tá frio pra caramba deve estar pelo menos uns 16 graus aqui 18 graus e tá bastante frio e eu passei um pouquinho de frio essa noite sei lá porque meu dedrão acho que não esquentou direito esqueci de ligar na tomada e aí eu tô aqui por esquecer com essa blusa verde parecendo uma tartaruga ninja aqui vamos lá voltar ao modo exploração salvar esta parada aqui certo e aí vamos aqui de novo apertar pause e vamos para o modo garagem aqui que é um modo mais rápido para a gente conseguir a nossa progressão aqui no need for speed cadê tudo completo ali até agora menos aqueles pistas x vamos lá tem aqui em completa uma de aceleração passou batido ontem então vamos fazer essa aceleração marota aqui para vocês na nossa série de need for speed underground 2 dessa vez agora testando aqui o programa da facecam vamos lá aceleração zinho aqui marota que ontem acabou ficando aí passando do ontem ontem porque eu estou gravando no dia posterior a gravação a qual eu fiz para vocês aí daquela última do último episódio que foi o décimo primeiro então por isso que eu digo ontem passou batida aqui nem nem havia visto que tinha mais uma aceleração ali marotamente marota troca perfeita fui soltar um nitro aqui só não pode soltar nitro na curva que você acaba perdendo o o foco da caramba vai agora dá para acelerar meu deus do céu que medo do carro sair ali você tiver em cima você acaba batendo boa 37 segundos e 20 milésimos foi para a conta mais um aqui vamos aqui continuar certo voltar ao modo exploração aí vocês devem estar perguntando o que tem hora que volta para uma exploração é quando o tio data acaba batendo fazendo uma merlin aí eu acabei tendo que dar um restart ali cara porque eu fui como eu disse aí eu soltei o nitro na curva e quando eu soltei o nitro na curva simplesmente ferrou tudo cara bati ali na curva não sabia que não poderia soltar então vamos lá com mais um circuito aqui certo vamos lá galera esse aqui vai ser a última parte aqui do nosso vídeo no dia de hoje certo para não ficar tão extenso lembrando que estou aqui fazendo o teste verdadeiramente no programa do bem de quem que é o programa qual havia falado para vocês então não posso fazer alguém por muito longa senão eu vou ser caso não ficar bom eu vou ter problemas de refazer todas as corridas novamente então é melhor eu fazer um vídeo mais curtinho que aí corte assim né vai dar para mais de 10 minutos aí já não é tão curta um vídeo pode se dizer que um vídeo médio e aí vamos que vamos que o show não pode parar aí nossa senhora batendo de frente ali com o cara ia ser uma beleza em vamos lá vamos lá e tá isso boa bela dela dela passada aqui por por estas curvas é ela foi linda ganhando um pouquinho mais de nitro é hora de dar uma talagadinha no nitro aqui para a gente poder ganhar uma certa vantagem sobre os nossos oponentes aqui eu nunca sei entrar velho essas coisas que tem esses jardins aí você vai ter isso aí um poste é complicado ela se abre se foi muito fechadinho é isso você não sabe se vai se fica é nem decisão se dá de frente com aquela porcaria ali e aí já é problema pra você vai dar uma certa velocidade aí volta aí vamos lá que agora é hora de fazer novamente a diferença aqui fazendo coisas mais poucos mais mais perfeitas dois segundos a diferença dois segundos e 17 a diferença minha para os meus oponentes ali vamos que vamos aqui tem uma curva zoada poderia tentar dentro pegar o atalho ali da esquerda nessa daqui é mais tranquilo ela já me dá vazão para essa outra aqui ó fizemos as duas perfeitinhas o cara roubou ali pegou o atalhão pegou o atalho e aí consequentemente ganhou a velocidade já tá aqui ó já tá encostadinha aqui na bota aqui ó se eu vacilar eu perco em se eu vacilar eu perco agora não é hora de dormir não de marcar a toca não tem que tomar muito cuidado aqui entra certo da toca o cara vai fazer comigo ah ganhei no susto velho ganhei no susto o cara ia me rodando ali ia ser muito mano ia ficar muito bravo então é isso galera se você gostou deixe seu like se você gostou mais aí na favorita do vídeo não é inscrito no canal gostou do que o simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais mais vídeos valeu galera até o próximo vídeo forte abraço um beijo nessas suas bonas gostosas e gordas e eu fui